Boa tarde, primeiramente. Sim, estou muito confiante, venho trabalhando firme desde o começo do campeonato, do final da pré-temporada, quando eu cheguei. E não tenho dúvida, acho que eu estou preparado. E se eu for escolhido, eu espero responder a altura. Fernando, quando você veio aqui, você fez uma função, o primeiro jogo que você jogou, eu lembro, aqui na pré-temporada, entrou no lugar do Bileu, que machucou, com a função um pouquinho mais atrás do que essa que o Pituca desenvolve hoje, que é um pouquinho adiantado. Você vê diferença das duas funções para você? Jogar um pouco mais equado ou um pouco mais adiantado? Sim, tem uma pequena diferença, mas eu já estou acostumado, já atuei nas duas posições e eu acho que isso daí não vai ter muita dificuldade, não. Fernando, voltando ainda um pouquinho para o jogo contra o Santos, como foi que você enfrentar o Peixe, o time que você foi revelado lá na Vila Belmiro? Queria que você falasse também um pouquinho da atuação do Botafogo. Você acreditou que o Botafogo mostrou um bom futebol? Foi diferente, né? Primeira vez, nunca tinha jogado contra o meu clube, né? Que eu tenho contrato também. Achei que o Botafogo se portou bem, principalmente no primeiro tempo. Depois, quando voltou no segundo tempo, deu uma caída. Mas eu acho que foi bom, sim. Foi bom. Podemos se portar bem e espero que podamos, no decorrer do campeonato, conseguir os pontos. Bom, o Pituca, dentro do jogo, ele também exerce uma segunda função quando o Botafogo está de posse da bola. Ele trabalha ali ajudando a composição no meio campo, até como terceiro volante, quando o Botafogo está sem a bola. Mas quando de posse da bola, ele também exerce a função de meia. Até em Sorocaba, eu questionando o Moacir, perguntando para ele se não era o momento de colocar dois meias. Ele falou, não, eu tenho dois meias. Rafael Bastos e o Pituca, quando estou de posse da bola, ele também trabalha como meia. Fernando Medeiros, também se adapta a essa função de meia atacante, de alimentação na frente, de colocar o atacante em condição de fazer gol? Sim, sim. Como eu já havia dito, eu já joguei nessa posição, nessa função. Eu acho que não vai ter problema, não. Até quando jogo de volante, eu costumo colocar muito o atacante na cara do gol. Fernando, a gente não está acompanhando muito os treinos aí. A gente respeita a decisão da comissão técnica, que faz os treinos fechados. Mas dá para você deixar uma dica para a gente aí, de como que está esse time do Botafogo para enfrentar o Mirassol? É, o time não mudou muito, não, né? Só que eu deixo esse daí para o Moacir, ele costuma segurar a escalação até o começo do jogo. E eu prefiro deixar para o Moacir. No último jogo no Estado de Santa Cruz, o Botafogo comemorou muito com a torcida, os três gols, inclusive você participou do terceiro. Como você vê também essa torcida do Botafogo, essa estrutura do Botafogo, você que vem de um time grande lá da Baixada? É, eu acho que a torcida aqui é muito boa, né? Apoia bastante, na hora também que não está indo muito bem, também pega bastante no pé, normal. E eu espero que no jogo sexta-feira eles possam vir aí nos apoiar. Fernando Medeiros tem sempre entrado nos jogos, então tem sempre participado de pedaços de jogos. Fisicamente, se caso o Moacir optar por você no lugar do Pituca, você tem amplas condições de suportar os 90 minutos, até porque no Santos você não vinha atuando regularmente, como que está essa condição de suportar o jogo inteiro entrando e jogando? Não sei se eu vou ter condição de jogar os dois tempos intensamente, mas tenho certeza que se eu sair jogando eu vou dar o meu melhor, seja jogando o primeiro tempo, seja jogando os dois tempos, a minha vontade é jogar os dois tempos, né? Jogar os dois tempos até o final e conseguir uma bela vitória aí. Mas se não der, eu tenho certeza que eu vou dar a minha vida lá dentro. Fernando, mas já teve alguma conversa com o Márcio Jurno, dando alguma dica que você pode ganhar essa condição de titular no lugar do Diego Pituca, que está suspenso? Não, não, ele fez alguns testes no treino de ontem, entendeu? Mas não teve essa conversa ainda não. Márcio Jurno Márcio Jurno Obrigado.